A matéria do Lucas Albuquerque na tela do canal 180 roda vai O governador Elmano de Freitas esteve em Calcaia na manhã desta terça-feira ao lado do prefeito Vitor Valim para vistoriar os espigões do Icaraí a reforma do mercado das Malvinas, as obras de duplicação da CE 090 e a pavimentação de outras estradas Da parceria iniciada em 2021 por meio de convênio já foi concluída a construção dos três espigões na Avenida Litorânea no Icaraí O próximo passo é a revitalização da avenida com requalificação das barracas e urbanização das três primeiras estruturas A obra tem investimento de R$ 44 milhões sendo 40 milhões de recurso estadual e 4,32 milhões de recurso municipal O prefeito Vitor Valim falou da importância desse resgate para Calcaia Vou destacar desde aqui do nosso litoral essa revitalização que o governo do estado junto com a prefeitura está propicendo ao povo de Calcaia não tenho nem dúvida que aqui é um dos melhores locais do mundo para a prática do kitesurf Aqui o nosso Icaraí revitalizado com as barracas É bom que se diga Todos os barraqueiros que aqui estão vão ser alocados pela prefeitura e o governo do estado para que possam desempenhar o seu serviço e a geração de emprego Então todo o litoral com a revitalização da 090 que vai até a comunidade do Cauípe Aqui com o nosso Icaraí Então o litoral como um todo A gente resgata o posto sentencial turístico de geração de emprego e desenvolvimento econômico e social de toda a população do litoral Começando do Leblon, Iparana, Pacheco, Icaraí, Itabuba, Combuco e Cauípe Então e também agora no mercado das Malvinas a gente vê que esse ícone está voltando a ser devolvido para o povo de Calcaia São mais de 347 boxes Se você colocar nos boxes aí 3, 4 pessoas você tem uma dimensão aí direta da geração de emprego Então tudo isso que o governador junto com a prefeitura está propicendo que possa se desenvolver economicamente a cidade para ter a geração de emprego e toda essa integração que há para o povo de Calcaia poder usufruir através do transporte público A nova avenida litorânea terá calçada e iluminação melhorias que ficarão à disposição da população Outra obra estruturante é a duplicação da CE-090 que é rota de acesso às praias da Tabuba, Cumbuco e Barra do Cauípe O investimento estadual é de aproximadamente 15 milhões O conjunto de obras representa melhor qualidade de vida e fortalecimento da economia segundo o governador Elmano de Freitas Olha, a Praia do Icaraí primeiro ganha a autoestima do povo de Calcaia Quem conhece Calcaia sabe do orgulho que o povo de Calcaia tem da sua Praia do Icaraí sabe do que aqui se realizou de festa, de carnaval de movimento da economia dessa região em que as pessoas vinham aqui para se divertir e aqui compravam refeição, compram bebidas, se animam e se encontram Eu tenho a impressão que aqui nós retomamos e de uma maneira muito bonita porque será uma praia com muito mais infraestrutura com melhor condição de receber o povo de Calcaia que pode aproveitar a sua praia É muito importante que as pessoas possam ter o direito de ter o lazer, o entretenimento Eu conheci pessoas na capital, no sertão de Calcaia que às vezes não conheciam a praia E para a nossa alegria aqui em Calcaia o prefeito Vitor Valim estabeleceu o critério de termos uma passagem gratuita um ônibus gratuito Então imaginar que uma pessoa do sertão, com sua família pode pegar um ônibus de graça e vir para a Praia do Icaraí passar aqui amanhã com sua família Isso não tem preço Isso é a alegria da família, a diversão do povo de Calcaia E eu tenho certeza que ao mesmo tempo que alegra a família calcaiense vai trazer turista aqui para o Icaraí gerar oportunidade de trabalho, de renda para o nosso povo Além disso, nós estamos garantindo numa parceria muito positiva com o prefeito Vitor Valim estradas vicinais para garantir condição para todas as escolas ter transporte garantido por nossos estudantes da mesma maneira que a gente possa sim ter segurança de que esse transporte vai percorrer o ano inteiro com comunidades indígenas que vão ser beneficiadas considero isso muito importante para quem produz para quem mora no sítio, para quem mora no sertão de Calcaia que é um município muito grande Estamos aqui duplicando a CE 090 que vai para a Praia da Tabuba que vai para o Cumbu, que vai para a Barra do Cauipe muito importante para o desenvolvimento do turismo nessa região Aqui nessa estrada já passam mais de 3 mil carros e os nossos estudos dizem que só com essa duplicação vai passar para mais de 4 mil veículos transitando nessa CE o que significa portanto mais turistas, mais pessoas transitando também gerando desenvolvimento para a região e ainda tem aqui o mercado das Malvinas que é muito importante para a Calcaia também muito querido pelo povo da Calcaia que vai ter mais de 340 boxes para poder ali gerar oportunidade de trabalho para o povo de Calcaia então é só aqui momentos de alegria são equipamentos que mexem assim com o bem querer do povo de Calcaia e do povo da região metropolitana que todos gostam muito de Calcaia e ao mesmo tempo esse bem querer vindo junto com o desenvolvimento, com o emprego já emprego agora com essas obras e depois com a utilização desses equipamentos pelo povo do Ceará inteiro que virá para cá para poder aproveitar a beleza desse espaço Olha, só aqui no Espigão nós temos algo em torno de 40 milhões do Estado e quase 5 milhões da Prefeitura de Calcaia no mercado das Malvinas não tem o número de cabeça de cada um mas aqui nós estamos falando de quase 100 milhões de reais de investimento e isso é uma parceria tem recurso do Estado e tem recurso da Prefeitura o Estado se mantém com suas contas equilibradas o prefeito Vidovaler tem um esforço grande em manter as contas da Prefeitura equilibradas exatamente para que possamos o governador e o prefeito aportar recursos e garantir o desenvolvimento de Calcaia e eu considero que o que foi decidido de fazermos aqui o povo de Calcaia tem muito orgulho voltar a ter o mercado das Malvinas em Calcaia ter uma CE090 duplicada ter a Praia do Icaraí recuperada ter as estradas vicinais do povo do sertão para garantir transporte escolar para a nossa juventude para as nossas crianças e onde tem um transporte público então você imaginar que o povo do sertão vai vir com sua família para a praia de graça para poder curtir aqui o dia eu tenho a impressão que isso é de um valor inestimável para o povo de Calcaia e para as pessoas do Ceará que podem vir para cá e aproveitar esse litoral tão bonito de Calcaia aqui